Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabelle e hoje a gente vai fazer um vídeo mostrando, abrindo surpresas caseiras. Então, se inscreva e ative o sininho e deixe o like. Bom gente, aqui estão minhas surpresas. Então, vamos abrir as surpresas. Então, gente, eu vou começar abrindo esse cocos da sorte. Então, vamos abrir aqui também. Com cuidado para não rasgar. É, para não rasgar. Porque se o cocos vem para cá pode rasgar, a gente tem que terminar de ir lá. Então, eu estou abrindo o cocos aqui com cuidado. E olha, gente, o cocos como ficou. Olha só, gente, como ficou o cocos. Vamos ver aqui também. Abrir. Está abrindo, velho. Não está abrindo. Agora, vamos abrir. Agora, vamos abrir. É, 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 é. Vai, abre. É, abre. Então, a gente... Conseguimos abrir. Conseguimos abrir. Olha, parece que não há mensagem. Deixa eu ir aqui. Se inscrevam no canal. Mostra para a galera ver. Se inscrevam no canal. Então, né, gente. Gente, agora eu estou com o Pocni e Poc. Gente, eu não sei falar direito não, não, né? Gente, agora vamos abrir. Está vendo? Caiu, gente. Caiu. Gente, está vendo? Caiu, até arrancou aqui. Agora, vamos ver o que vai ter dentro. O que vai ter junto com a surpresa. Vamos procurar. Vamos procurar por aqui. Vou tirar daqui. Vou trocar. Vou trocar. E achamos... Um corpo de um tartaruga. Só não tem a cabeça. Agora, vamos. Vou botar aqui. Vou botar cá. Vou tirar bagunça. Vou botar cá. Agora, vamos abrir a da lote. Então, gente. Então, gente. Agora, vamos ver. Olha, gente. Que lindo. As prisiones da LOL. Será que tem aqui dentro? Gente, a gente vai descobrir. Então, vamos começar a abrir. A gente vai descobrir. Com cuidado, para não rasgar. E também, gente. Já vai... Já vai abrir o... Só que o outro lado vai virando a câmera. Cuidado. Olha, gente. Olha, gente. Será que é uma LOL ou não, gente? É a LOL, gente, ela tá um pouquinho, tá um pouquinho, ela dobrada, entendeu? Gente, olha que costura. Que linda. Agora a gente vai ver o outro, o outro daqui. O outro presentinho. O outro presentinho. Que lindo, pessoal! Que lindo! A roupinha da LOL. A roupinha da LOL. A LOL usa... Mostra pra galera. Gente, eu vou vestir a LOL e já volto pra mostrar pra você. Olha, gente, já vesti ela, olha como ela ficou linda. Essa é a minha primeira caseira. Aqui. Olha que linda ela ficou. Combinou com cabelinho. O vermelho combinou com quase essa cor daqui. E o verde combinou com a faixa dela. Mas olha que linda ela ficou, gente. Olha. O vermelho combinou com o batom. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve. Oi, gente. Tomei, compartilha. O vídeo da cabeça. Mas tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.